Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming Seguimos com a nossa run de Pokémon Fire Head Lembrando que a gente está usando algumas regras específicas Se você está vendo no Twitch, você pode clicar aqui em baixo nos painéis Ou digitando exclamação Pokerules no chat E se você está vendo no YouTube, então deixa primeiro eu baixar o volume E aí eu já te explico Bom, olha o seguinte, a primeira coisa a gente está usando... A gente ganha uma... Primeiro a gente está usando uma run que a gente randomizou todos os Pokémon Todos os itens que estão disponíveis no jogo Significa que os 346 Pokémon e todos os itens estão espalhados de forma aleatória no mapa Próxima coisa que a gente está jogando... A gente subiu a dificuldade do... Qual que é a melhor? Eu acho que é super ruim Outra coisa que a gente fez foi... É que a gente está jogando com... A gente subiu o nível dos Pokémon De todos os treinadores em 15% E... De... 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 Atoriação na run é isso O que a gente... Também a gente está jogando... Com... As... Regras Nuzlocke Significa que eu só posso... É... Um pouco... Ué, ele não tem que me dar um cheque Ai tem que dar Golden Tiff para ele É... A gente... Jogando com a Regras Nuzlocke Significa que você pode capturar o primeiro Pokémon Que aparece em cada mapa Em cada rota A gente tem que dar nome pra esse Pokémon E se esse pokémon morrer, for derrotado em batalha, a gente tem que colocar ele no box e não usar ele nunca mais ou dar release nele. Essas são as regras básicas. Vamos comprar então. Outra ball aqui. Re-ball. 15 mais 5 aqui. Super Potion. 2. 2. Reviver para a gente não faz sentido aqui. A gente já está... A gente já está com 4 insígnias e temos um lugar liberado do nosso time e temos vários pokémon que estão no box. Não porque morreram. Na verdade a equipe de batalha foram 3 só. É... Mas como reserva. Para a gente usar se algum do nosso pokémon for derrotado. Bom, agora eu vou subir a rota das bicicletas. Antes, na verdade eu vou descer, né? Eu boto a Celdon e... Esses caras lutam, eu nem lembro. Eu luto? Eu luto. Mas antes eu vou pegar um pokémon aqui, porque eu tenho direito a um pokémon nessa rota. Não é isso. É como o caminho teoricamente correto. Ele é você descer de Celdon. Pela rota... Pela rota da... Das bicicletas de Schumpir. Pela rota da pescaria. É... Os níveis no lado esquerdo do mapa, né? O lado esquerdo do safro, na rota das bicicletas, São mais baixos que os níveis no lado direito, na rota da pescaria. E o lado leste de... 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 Projeção. É... Então a gente deve passar sem problemas por aqui. Pela rota da pescaria. 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 o volume é muito sensível, são muitas coisas que afetam o volume do jogo aqui o volume que eu to escutando tem o volume que ta no emulador, tem o volume do windows, tem o volume de captação aqui no OBS depois no youtube tem toda a parte de edição ainda, a qualidade que sobe para o youtube no tweet ainda tem menos coisas, mas ainda tem bastante a taxa de áudio que eu to enviando, depois tem o volume do tweet no seu computador o volume geral no seu computador, são muitas coisas o som acho que é a parte mais complicada bom, se matou, ele se matou o o o o o o Bird Keeper Wildo 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 Bird Keeper Wildo